e aí galera do meu canal ainda são carlos seja muito bem vindo e hoje eu vou jogar aqui planos versus zumbis um jogo bem legal que requer a atenção né e estratégia e se você não viu aqui no canal já se inscreve aí por causa que eu tô vendo as configurações do canal que tem 15,1% de pessoas que não são inscritas no meu canal então se você é um deles já se inscreve aí beleza e é isso agora partiu aqui restart galera só tava jogando aqui quero mostrar aqui os zumbis que tem né no amanaque tem vários aqui que ele é meio normalzão esse cara aqui que eu não sei pra que ele serve tá tudo em inglês que é a resistência dele que é resistência acho que é isso tá médio ele também tem uma resistência uma resistência média também e o ruim que ele depois ele pula as plantas que tiver na frente dele isso mesmo ele pula talvez zumbis tá pensando que esse cara que tem uma resistência muito forte que é uma sensação de todos se você vem aqui sem calça com com os zobinha com calção de coraçãozinho quando você arranca o jornal da mão dele ele fica muito bravo então ele corre mais rápido ele é muito bravo para você destruir essa porta dele então ele é muito difícil também além dele ser muito forte ele é meio que rápido demais ele tem ele como vocês puderam ver agora vamos pegar o nosso deck né e partir vamos lá pegar esse cara aqui para devorar as lápides a nós esse cara aqui esse cara aqui também que ele lança né se aquilo lança coisa vai deixar ficar mais devagar o jeito é só que eu não posso esquecer nunca esse carinha aqui e esse faltou alguém faltou vou arrancar e ela me pôr esse play olha aí olha aí vamos lá plant agora a gente vai agora plantar girar só não posso esquecer disso eu só queria aquele ali ele é zero só assim mim para quem só gira só pode um sol para você né só o extra no caso aqui é necessário ter posso que não dá dia a dia então não cai sol é necessário você ter ele porque senão não vai ter só para você plantar as plantas você precisa de sol para você né plantar mas vamos lá e só de noite que eu posso usar cogumelos então se eu estou usando eles quando chegar de dia não posso usar só as plantas mas vamos lá vamos lá pondo aqui mais cogumelos de primeira guarda de primeira guarda né obrigado olá olha que sordura que eu tô usando né eu puse ali embaixo já veio ali o cogumelo ele é quase vacilo que depois ele acaba com os caras lá quase que eu comi eles mas depois eles dá né ajudam faz só o trabalho vamos lá isso aqui acho que é um jogo bem conhecido não precisa explicar muito também tem dois deles se você quer que eu trago dois dois deles deixa aí nos comentários não tenha preguiça de colocar comentando comenta logo ah para que que você vai na escola para essa velha então já escreve aí tô percebendo que tá vindo tudo em ordem vamos lá em cima agora tá vindo agora aqui para baixo eita mas a tofu girassol isso é muito legal agora começa agora devorar agora aqui as lápides né ah tá vou precisar agora disso daqui vou precisar aqui dessa bomba aqui parece pedir aquele cara ali vamos lá agora olha os poucos eu vou comer nas lápides no caso agora vou pôr agora essas ervilhas aqui vai batata vai pra cima ae sou vidente rapaz só que não e vai fazer três dois dois um e acabou como ali falou obrigado obrigado olha só está na hora de vocês brilhar então brilhem brilhem não ia brilhar porque senão vocês vão vacilar uh que engraçadinho e agora ferrou só que não agora tô mais boa é só na boa é só na boa é vamos lá agora que não sei segundo agora segunda classe né vamos fazer uma sincronização por todas as fileiras com o mesmo coisinha vamos ver né por enquanto tá tudo certo nenhuma como é que se fala teve nenhum desafio até agora isso é bom brilha 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 girassol quero ver você brilhar quero ver você brilhar pra me dar um solzinho senão eu não vou conseguir definir a nossa casa brilha partiu galera olha que legal hein sincronização agora vou fazer agora só as pedras vou fazer agora claro também que destruiu o dia mas não tá bom não importa os lumbis também gostam de nós então vou dar uma comidinha nela por cima sem estragar muito agora só agora guardando agora aqui ó agora por agora comer agora as lápides que é muito importante porque senão depois parece um monte de players players não é players aqui só sou eu parece um monte de zumbis depois não tem como a gente defender então vamos lá tá vindo vou pôr mais cara aqui pra atacar tudo nem aí bora lá você ficar sincronização meio pouco parece que eu vou arrancar esse negócio aqui beleza agora mais um aqui ai 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 ai, eu preciso agora de sol muito sol vai 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 ai come isso ah que raiva com isso celle é só ele pegar que ele ficadoidão agora vai atacar agora o outro o amigo dele né vamos me dizer assim Vai comendo ali agora Ah não Comi isso Comi isso Comi agora ninja no game Viu como é que ele é forte Gente, não é um brincão não Se vocês acharam que eu tava brincando Você deu mal Agora aqui Agora aqui as lápis Ah meu amigo Vou te dar uma coisinha aqui muito especial Pra você Coisa feia Eu comparto de nem de onde que era seu Zumbi do mal Zumbi feio Agora gostou muito, vai embora Não quero você aqui Tchau, tchau Você já tá indo já cedo Fica aí, tá cedo ainda Volta aqui zumbi Já viu isso galera Indo embora assim cedo Mas que negócio aí Tá indo embora Já foi embora Foi embora já pra terra Tinha que ir embora pelo menos pra sua casa Né, cadê seu carro Ai não, né Ah é Cogumelinho Preciso agora dele, hein O do reverso Então, você já voltou de novo Agora eu quero que você vai embora Não quero você agora que não Vai embora Eu não gosto de você Você me dá medo Ah, você tem um irmão gêmeo Que legal Ele gosta de morrer Ai, que tipo de pergunta Ai Bombinha Só quer crescer agora ali Só vai, só vem Vamos lá Olha lá Olha a treta Olha a treta aqui Olha a treta aqui Ô louco, bicho Perdeu assim Perdeu assim Ah, lápis, 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 lápis Acabou Agora é tensa Agora é tensa Vamos ver agora aqui, ó A bomba agora Que nervosíssima Ei Nossa, tá ferrada agora, hein Tem muita pessoa aqui Preciso agora aqui do reverso Ferrou Ferrou Tem dois Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer perto, gente Ah Come Isso mesmo Ai, botei Eu saio aí, pacho Só mais um sol Por favor Ah, fala sério Comer mais uma nozinha Vai ficar com dor de cabeça Com dor de cabeça Com dor de barriga Olha Comer demais Vai mal, hein Tô falando Isso aí pra você E o outro E o outro Lá em cima Vai ter que ir embora Da festa Eu não convidei ele hoje Por que ele vai ficar aqui? O que é que esse daqui faz? Vamos ver Ele tipo Quem comer Ele meio que Eu não sei dizer Eu acho que é Congelado Por um tempo Beleza Então esse foi o vídeo Espero que você gostasse Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho De notificação Se você se inscreve no nosso Ponto Versus zumbis É só deixar aí Hashtag Geladão E partiu Falou